Olá, muito boa tarde. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas depois que uma caçamba com carregamento de areia tombou em cima de um carro na estrada do turismo. O acidente foi esta manhã e também deixou o trânsito bem complicado na área. O acidente ocorreu por volta de 8h15 da manhã no sentido bairro centro na avenida do turismo, zona oeste de Manaus. Os testemunhas alegam que o motorista da caçamba que transportava um carregamento de areia teve problemas no freio do veículo e estava em alta velocidade. Como me deparei com o trânsito, eu parei, como eu vi pelo lado, ele vinha arrastando meu carro pelo lado, pegou o retrovisor, pegou a roda. Como eu vi, ele subiu aqui a samuraleta aqui, pegou o carro da Visan, saiu arrastando e tombou em cima dele. A polícia isolou a área. Equipes do corpo de bombeiros foram acionadas para retirar as vítimas do carro presas entre as ferragens e a areia. Então o bombeiro veio, retirou as ferragens da vítima e o médico do SAMU atestou o óbito de uma vítima do sexo masculino. Quatro funcionários de uma empresa de vigilância estavam dentro do carro soterrado. O condutor do veículo, Frank Júnior Monteiro Assis, de 33 anos, e Manuel de Jesus Teixeira, de 38, foram encaminhados para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Cláudia Gisele Cardoso, de 32 anos, foi levada ao pronto-socorro João Lúcio. Um quarto ocupante do veículo, Antônio Melo da Silva, de 36 anos, morreu no local. Durante o acidente, o carro deste taxista também foi atingido. Ele alega que o motorista da caçamba fugiu sem prestar socorro às vítimas. Eu ainda acelerei para o outro lado da rua, mas ele ainda caiu na traseira do meu carro, ainda virou, a caçamba ainda caiu, na traseira do carro ainda. O senhor viu, o motorista chegou a prestar socorro às vítimas? Não, não, ele saiu por cima e foi embora. O tráfego na via ficou lento durante boa parte da manhã. Agentes de trânsito fizeram o controle dos carros no local. Esta não é a primeira vez que acontece acidente na via. Em março deste ano, o condutor de uma picape perdeu a direção do veículo e bateu na contenção da ponte. O carro capotou e caiu no igarapé. O motorista do caminhão continua foragido. Segundo Manaus Trans, o tráfego de veículos pesados é permitido naquela área. Atualmente, a restrição só vale para a região central da cidade, mas estudos já estão sendo feitos para ampliar as áreas onde esses veículos terão horário determinado para circular. A polícia da capital apresentou agora à tarde a mulher acusada de planejar o assalto que resultou na morte de um dentista no início da semana no Conjunto Santos Dumont. O pai da vítima, que estava internado em estado grave, morreu esta manhã. Foi nesta manhã, durante o velório de Diego Maciel de Castro, de 26 anos, que amigos e familiares do dentista souberam que o pai da vítima, Francisco Xavier de Castro Júnior, também não resistiu aos ferimentos. Apesar da revolta, ninguém quis falar com a imprensa. O comerciante Francisco Xavier tinha 53 anos e estava internado em estado grave no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Pai e filho foram vítimas de um assalto na noite da última segunda-feira ao restaurante da família, localizado no Conjunto Santos Dumont, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O dentista foi rendido pelos assaltantes no momento em que chegava em casa. Ele teria reagido e levou um tiro nas costas e morreu na hora. O pai dele também foi baleado na mão esquerda e, em seguida, caiu da laje da casa. A polícia agiu rápido e prendeu cinco suspeitos, entre eles uma jovem ainda nas proximidades do local, todos com idades entre 19 e 25 anos. Ainda na tarde desta terça-feira, a polícia prendeu Tatiane Dutra de Almeida, de 26 anos. Em depoimento, ela confessou ter sido a mentora do assalto que resultou na morte de pai e filho. Ela era amiga do Xavier, nada mais que isso, e conversava muito com ele. Ele acabou falando sobre o dinheiro que iria receber na data dos fatos e comentando com ela que iria talvez comprar um carro novo com o dinheiro e tudo. De acordo com informações, o Xavier receberia volta uns 30 mil em dinheiro. Faz umas duas semanas, uma semana ou duas, que o Sr. Xavier havia comentado com a Tatiane do dinheiro que iria receber. Entretanto, ela aqui para a gente, para a delegacia, ela confessou que havia passado a informação de que havia dado essa informação para o grupo, mas que não esperava que a ação do grupo fosse tão rápida e também não esperava que tivesse resultado de morte. Um sétimo suspeito de envolvimento no crime ainda está foragido. Agora à tarde, a polícia divulgou o retrato falado do suspeito, conhecido como Magrelo. Denúncias podem ser feitas pelos telefones do 10º DIP 32 14 2026 e 32 39 37 51. E no próximo bloco do Banho de Cidade, você sabe o que é e para que serve um código de postura? Na reportagem, você vai saber o que ele representa na vida de cada um dos cidadãos. E veja também, período do defeso do tambaqui segue até o fim do mês e até a pesca do peixe. E até lá, a pesca do peixe está proibida aqui no Amazonas. E até lá, a pesca do peixe.